E uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Piauí, numa parceria com a Fiocruz, alerta para os casos de Covid no Estado. De acordo com os pesquisadores, se continuar nesse crescimento, nessa velocidade de casos que nós estamos registrando, o sistema de saúde pode entrar em um colapso. Aliás, um colapso que está bem perto de acontecer. Dona Maria de Deus levou a mãe de 88 anos até a Unidade Básica de Saúde do Renascença para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Elas chegaram na UBS às 8 horas da manhã e tiveram que esperar por horas, por causa do atraso na chegada das vacinas. Várias vezes a gente perguntou e ele só dizendo que estava aguardando, estava aguardando, estava aguardando. E esse aguardando foi duas horas. Isso é porque lá tinha faltado energia e é por isso que lá não tínhamos chegado. Estudo realizado pela Universidade Federal do Piauí, em parceria com a Fiocruz, mostra que o Estado vive o momento mais letal da pandemia. E com o ritmo que segue a vacinação e sem medidas restritivas mais duras, o Piauí deve ultrapassar as 4.760 mortes por Covid-19 em 1º de junho deste ano. Nós temos nesse momento uma alta propagação da doença com uma alta ocupação dos leitos clínicos e de UTI. Portanto, é uma situação muito crítica e muito perigosa de colapso de fato do sistema de saúde. As projeções do estudo para os próximos meses indicam que o Piauí atingirá um pico de 23 mortes diárias por Covid-19 em 14 de maio, nas condições atuais. O relatório aponta ainda que o Piauí enfrenta colapso na saúde na região norte. E a tendência é de se agravar ainda mais a região entre rios, onde fica Terezina. É preciso que a gente leve em consideração também que o país inteiro está entrando em colapso. Portanto, vão faltar insumos para que se possa equipar os hospitais com novos leitos. Enfim, de fato, há um perigo de colapso no país inteiro, como a gente nunca viu em um ano de pandemia. O grupo de trabalho da UFIP acompanha a evolução da pandemia desde abril do ano passado. Os números dos boletins, divulgados diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde, mostram colapso no sistema em algumas regiões, já que não há mais vagas de leitos de unidade de terapia intensiva. Outra preocupação dos profissionais da saúde é a falta de insumos. Os pesquisadores recomendam medidas mais duras, como lockdown nacional, aumento de testagem, abertura de mais leitos de UTIs e campanha de uso de máscara, evitar aglomerações e medidas de higiene. Se a população, de fato, encerrar isolamento social, não usar máscara corretamente, porque não basta usar, precisa usar corretamente, nós temos uma projeção de 14 de maio, meado de maio, a gente chegar nesse pico de morte diária, acima de 30 mortes por dia aqui no Piauí.